Um século, um século todo bocejando e roncando como selvagem. Parece que os heróis da clareira dos sonhos estão sob o efeito de um estranho poder sonífero. O meu pequenino precisa de uma boa soneca. Enquanto isso, os pesadelos se multiplicaram. Eles se espalharam e geraram novos demônios, ainda mais assustadores do que antes. A clareira dos sonhos corre perigo. Rápido, acorde nossos heróis lendários. A clareira dos sonhos. A clareira dos sonhos. Ah! Yeah! Um... Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Woohoo! Ooh! Hey! O que é isso? 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 O que é isso?